Sexta-feira de Ficar, e agora ó, eu falo que a feira começa definitivamente na sexta, porque o negócio começa a ferver, a enchei, agora a muvuca tá, tirei a Andressa correndo ali porque ela tá trabalhando, tenho um minuto, senão ela tá te demitindo. Desce, ó, pra quem não conhece, a Andressa, ela foi uma das candidatas na fase seletiva da Rainha da Ficar, e se eu tiver errado ela vai me corrigir, mas teve um destaque imenso, você sabe disso, e como foi essa experiência pra você? Foi uma experiência incrível, sabe Rogério, eu aprendi muita coisa com as meninas, tanto com as que se passaram e com as meninas que ficaram lá. A gente fez muita amizade no concurso, sabe, uma coisa que eu quero levar pro resto da minha vida. Vai desistir? Vai ficar um ponto de interrogação pro ano que vem. Tô pensando ainda, não sei. Mas assim, já desiste na primeira, assim? Não, desisti não. Ó o microfone, hein? Desisti não, mas eu vou pensar ano que vem, talvez no próximo. E você me disse que era pra eu te entrevistar amanhã, porque amanhã você ia estar produzindo. Qual que é a diferença de hoje pra amanhã? Amanhã vai estar mais bonita, né? Só pra ver na castela? É, né? Boiadeira chegou, né? Boiadeira chegou. Amanhã você vem de boiadeira? Às vezes. Gente, mas quanto ponto de interrogação, né? Não pode levar a vida assim, gente? Ah, às vezes a gente vem, às vezes não. Amanhã, então, pelo menos uma foto eu vou tirar de Andressa pra ver o jeito que veio. E ó, eu não posso perder, né? Porque vai e você fica famosa. Vai, aonde você quer. Não tem mais espaço, gente. Acabou. Vou escrever aqui. Aqui. Ó, gente. Essa camiseta vale milhões. Que silêncio. É isso, hein? Ficar 2023. Andressa, que foi um dos grandes destaques da seletiva, sim, da Rainha da Ficar. E ela sabe disso e ninguém precisa falar. Sim. Né? E você, seja ultraconectado. Vem ser o AI. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí